Bom, Elisir, como é que você está se sentindo agora que finalmente você conseguiu a liberdade? Muito, muito feliz, muito feliz mesmo por ter vencido essa etapa. Sei que terão outras, uma nova etapa agora com obrigações diferentes, mas estou muito feliz por ter vencido pelas pessoas que me apoiaram, pelas pessoas que compreenderam. Então, infelizmente, não posso consertar o que passou, o erro que cometi, estou tendo uma segunda chance, infelizmente o Marcos não, mas eu acredito na espiritualidade que ele já tenha me perdoado e peço isso todas as vezes em minhas orações. E muito obrigada pelo apoio, muito obrigada mesmo pelas pessoas que me compreendem, muito obrigada aos meus advogados, à minha família, aos meus amigos e obrigada mesmo. Nunca mais voltar para aquele lugar, não é, Elisir? Nunca mais, nunca mais. Nunca mais errar, você entende que você tem mais um período ainda para cumprir? Mais um período, mais um período, mais uma nova faculdade para a frente, um livro para escrever. É isso aí, um recomeço, Elisir. Um recomeço. Muita sorte para você, te desejo tudo de melhor mesmo e você sabe que você pode contar com a gente sempre. Obrigada, Elisir. Obrigada. De coração. Obrigada. Obrigada.